Meu amor, são só verdade Que tenho para te dizer Tenho rimas de saudade Meu amor, são só verdade Que tenho para te dizer Meu coração, pobre e louco Não suporta da minha dor Eu por ti fiz tão pouco Meu coração, pobre e louco Preciso do teu amor Eu por ti fiz tão pouco Meu coração, pobre e louco Preciso do teu amor Desde cheio amadorado Pensando em que noite e dia Escrevi este meu pato Desde cheio amadorado Perder-te amor não queria Se acaso quiseres voltar Teu cantinho está guardado Quero contigo sonhar Se acaso quiseres voltar Estarei sempre ao teu lado Quero contigo sonhar Se acaso quiseres voltar Estarei sempre ao teu lado Amém